Você sempre fez os meus sonhos Tô sempre sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Os olhos choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Sonho choro e sinto Sonho choro e sinto O meu coração não sabe É que euolu